Olá, meus amores! E aí, tudo bem com vocês? Descansados? Aproveitaram aí já o tempinho que vocês tiveram para ir ao banheiro, tomar uma água, fazer um lanche, almoçar quem não almoçou ainda, descansaram. Espero que vocês tenham feito tudo isso porque nós estamos aqui reunidos para mais uma aula para mais um momento de muito aprendizado. Eu sou a professora Mirthi e hoje nós teremos aulas de matemática e ciências da natureza. Vamos para a aula? Nós continuaremos a falar sobre verminose. Verminose, aqui não. E aí, a gente vai trabalhar as verminoses que a gente veio trabalhando desde o primeiro momento, juntamente com a estimativa, né? E aí nós já estamos na disciplina de matemática. Vamos unir aí as duas disciplinas, ciências e matemática, né? O que que são verminoses? As verminoses, elas são doenças provocadas por organismos geneticamente chamados de vermes e elas podem ser evitadas, na maioria das vezes, por hábitos de higiene. Isso mesmo, as verminoses, elas são doenças causadas por vermes, cujos principais sintomas dessas doenças são dores abdominais, náuseas, vômitos, diarreia, falta de apetite, perda de peso, anemia e também problemas respiratórios. Elas são causadas por diferentes vermes que são parasitas que se instalam no organismo do hospedeiro, que neste caso seria o homem, né? Em geral, eles costumam se alojar nos intestinos, mas eles também podem se abrigar em outros órgãos, como é o caso do fígado, dos pulmões, né? E do cérebro. São doenças democráticas, vamos dizer assim, porque acometem ambos os sexos, tanto homem quanto mulher, independente da idade, da classe social, se é na zona rural, se é na zona urbana. A transmissão, ela acontece através da água e de alimentos contaminados, ou também através de ferimentos, pequenos ferimentos na pele, onde o verme pode penetrar, certo? E aí a gente vai falar, né? Mais uma vez, sobre algumas das principais verminoses. Nós temos verminoses como, por exemplo, a ansilossomose, né? Que é o chamado de amarelão, as caridíase, que é a lombriga, popularmente conhecida, a escitossomose, popularmente conhecida como barriga d'água. Nós temos a teníase, a cisticcerpose, todas essas doenças, a gente falou um pouquinho aí, no nosso primeiro momento. As verminoses são normalmente transmitidas, então, através de quê? Da água e de alimentos contaminados, mas também, quando a gente tem contato com esse solo, de forma desprotegida, né? Com o solo que abriga os parasitas, pode ocorrer essa contaminação através da penetração aí, através da pele, né? Onde o verme, se a gente tiver um ferimento ou algo do tipo, ele pode penetrar aí a nossa pele. E aí a gente vem para alguns exemplos de verminoses. Nós temos a ascaridíase, onde o agente etiológico da ascaridíase, quando a gente fala sobre o agente etiológico, é o causador da doença, certo? É o ascaridium bricoide, que é também conhecido como a lombriga. A transmissão desse tipo de doença se dá normalmente pela ingestão de alimentos e água contaminadas com o ovo do parasita. Sem tratamento, a proliferação desses vermes podem formar um novelo compacto e obstruir o intestino da gente, ou mesmo a garganta, o que pode provocar a asfixia e a morte, certo? Temos também a escitossomose, a escitossomose que é uma doença provocada pelo xistossoma mansoni, que é o agente etiológico aí dessa doença. A escitossomose, ela também é popularmente conhecida como barriga d'água. E a transmissão vai depender de um hospedeiro intermediário até chegar ao homem, que neste caso seriam os caramuzos, né? A gente tem o hospedeiro intermediário e esse hospedeiro definitivo seria o homem, certo? O intermediário, ele só vai abrigar ali este parasita, porém não vai causar nenhum dano a esse organismo. E ele é responsável por levar até o hospedeiro definitivo esse parasita. Neste caso, são os caramujos, certo? Os sintomas principais desse tipo de doença são diarreia, náuseas, tosse, perda de peso, coceira. E, se não tiver tratamento, ele pode evoluir para formas mais graves, pode até afetar o fígado, o barco, o esôfago e provocar também hemorragia. Outro tipo de verminose é a teníase. A teníase, ela pode ser causada pela taênia soli 1, que é a que está presente na carne do porco, e a taênia saginata, que é encontrada na carne bovina. Nós temos esses dois tipos aí de agentes etiológicos, né? De verminos que podem causar a teníase. A taênia soli 1 se encontra na carne de porco, taênia saginata na carne bovina. E como é que a gente pega esse tipo de verme, né? Contrai aí, neste caso, essa doença. Através da ingestão de água, de carne, né? De porco contaminada ou de gado, né? Contaminado. Isso quando a gente come esse tipo de alimento, né? A carne de forma mal cozida, né? E se essa carne, ela está contaminada, a gente pode acabar sendo contaminado aí por esse tipo de verminose. E a verminose, ela pode ser percebida por alguns sintomas, como por exemplo, dor abdominal, diarreia, perda de peso, flatulência, né? Que são os gados, constipação, que é a prisão de ventre, ou pela eliminação espontânea, né? Desses segmentos de verme nas fezes, certo? Outro tipo de doença que nós temos também é a cólera. A cólera que é uma doença bacteriana, que ela é infecciosa, intestinal, aguda, né? Transmitida por contaminação fecal oral direta ou pela ingestão de água ou alimentos contaminados. E quais são as medidas para se prevenir das verminoses? Como vocês viram aí, a maioria das verminoses, né? Elas são causadas por água ou alimentos contaminados. Na verdade, todas elas, né? Água e alimentos contaminados. Exceto aquelas que há através da penetração da pele, como é o caso que se hospeda aí no caramuzo, né? Mas a maioria é através da ingestão de alimentos contaminados. A gente só vê uma diferencinha aí na estossomose, que a gente vai ter esse hospedeiro intermediário até chegar no homem, né? Que é o hospedeiro definitivo. Mas quais são, então, as medidas para a gente prevenir dessas verminoses? Lavar bem as mãos antes de se alimentar ou manipular os alimentos e também após ir ao banheiro. Como a gente falou no início, a maioria dessas verminoses, elas podem ser evitadas, né? Através de simples hábitos de higiene. E esse é um dos hábitos, né? Que a gente pode ter, né? Deve ter, para que a gente possa aí prevenir desses tipos de verminose. Lavar bem os alimentos, principalmente aqueles que são ingeridos in natura, ou seja, naturalmente sem nenhum tipo de cozimento, né? Que é o caso, por exemplo, de frutas, que é o caso de verduras, como é o caso de alface, couve, né? A gente chove e ainda, às vezes, a gente refolga. Mas a maioria desses tipos de plantas, de hortaliças, né? A gente consome cru, né? Então, de modo in natura. Por isso, precisa ser bem lavado, certo? Nunca consumir água sem estar filtrada ou fervida, até porque, como nós vimos aí, através desses exemplos de verminose, elas também podem ser transmitidas através de água contaminada, né? Por isso que é importante que a gente consuma apenas água filtrada ou fervida. Evitar andar descalço, uma vez que a gente viu que as verminoses também, a gente pode contraí-las através da penetração desse verme na pele, né? De forma que a gente esteja aí desprotegido, então, é bom a gente evitar andar descalço. Não tomar banhos em rios e lagos que possam estar contaminados por esgoto, né? E, além disso também, é importante a gente observar também a presença de caramujos, né? Nesses locais também, os caramujos, eles são, como a gente viu, são hospedeiros intermediários de verme, que é o caso do extossomo, né? Que causa e a doença de extossomose, certo? Então, esses caramujos, eles carregam esses vermes que podem chegar aí até o homem, que é o hospedeiro definitivo. Agora que nós já aprendemos um pouco o que são verminosos, nós vamos aprender a resolver situações, problemas sobre esse tema envolvendo estimativas. Mas, vem cá, vocês sabem o que são estimativas? Nós vamos trabalhar as verminoses, vocês já aprenderam o que são verminoses. Nós conhecemos alguns tipos de vermes e alguns tipos de doenças causadas por esses vermes. Agora, nós vamos trabalhar essas verminoses com base em pesquisas, em estimativas, certo? E, para isso, a gente precisa entender o que são estimativas. Vocês sabem o que são estimativas? Para isso, eu trouxe um pequeno vídeo para vocês falando sobre estimativas, fazendo estimativas. Vamos assistir? E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos conversar a respeito de estimativas. Mas o que é uma estimativa? Bem, nada mais é do que uma avaliação aproximada que se realiza sobre alguma coisa. Então, avaliação aproximada sobre algo. E, para você entender isso bem, eu tenho aqui essa menina que se chama Júlia. E eu quero que você me ajude com uma coisa. Você está vendo ela aqui, não é? E aqui tem o guarda-roupa da Júlia. E ela é bastante organizada com suas roupas. Na primeira prateleira, nós temos as saias. Já na segunda, ela coloca as blusas. E na terceira, ela coloca os sapatos. Só que a Júlia está crescendo. E ela percebeu que algumas roupas não cabem mais nela. Então, vamos ajudar a Júlia a se vestir. Qual dessas roupas aqui você acha que cabe nela? Eu sugiro que você pause o vídeo e tente ajudar ela. Bem, como nós não sabemos o tamanho da Júlia e nem o tamanho das roupas, nós vamos ter que criar uma avaliação aproximada. Ou seja, não conhecemos o tamanho da saia, nem da blusa e nem do sapato. E, por isso, nós vamos ter que dar um chute no tamanho de suas roupas. Mas vamos por partes. Vamos começar pelas saias. Qual dessas saias aqui você acha que cabe nela? Olha, se eu desenhar uma saia aqui na Júlia, mais ou menos assim, aqui é o tamanho da saia, e comparar com essas três aqui, eu sei de cara que essa aqui é menor. Por isso, eu não vou considerá-la. Agora, essas duas saias aqui, eu acho que essa aqui passa um pouquinho do tamanho. Por isso, eu também vou descartar essa aqui. E assim, eu acredito que essa saia aqui vai ficar melhor na Júlia. Olha, se eu colocar mais ou menos com o tamanho daquela saia, então, a saia azul, eu acho que fica melhor. Viu? Eu criei uma estimativa. O que eu quero dizer é que eu utilizei o tamanho mais próximo. E isso é estimativa. Ou seja, eu dei um chute. Eu tentei adivinhar o valor de forma consciente. E nós podemos fazer isso também com as blusas. Dessas três blusas aqui, qual você acha que cabe na Júlia? Primeiro que uma blusa para caber na Júlia tem que ser mais ou menos desse tamanho aqui. E observando, eu já vejo que essa camisa aqui é bem menor, e por isso eu posso descartá-la. E essa outra camisa aqui também é menor, então, também vou descartá-la. E aí, a que mais se aproxima do tamanho da Júlia é essa rosa aqui. Ou seja, a camisa rosa é a que provavelmente cabe na Júlia. Mais ou menos assim. Aqui é a camisa rosa, e essa camisa rosa tem um monte de bolinhas rosas nela. E, de novo, o que eu fiz? Uma aproximação, ou seja, uma estimativa. Eu acho que essa camisa cabe nela. Por fim, nós temos os sapatos. Qual desses sapatos aqui que você acha que cabe nela? É só ver o tamanho do pezinho da Júlia. O tamanho dela é mais ou menos esse aqui. E, por isso, eu já sei de cara que esse aqui não pode ser, porque está bem maior, né? Então, restou esses dois aqui. Agora, esse aqui também parece ser maior do que o pé da Júlia. E eu também vou descartá-lo. Ou seja, eu não vou considerar ele. Esse aqui é o que mais se parece com o pé da Júlia. Ou seja, é o que mais se aproxima. E, por isso, se eu tivesse que dar um chute, eu chutaria nos sapatinhos laranja, que é o que eu estou desenhando aqui na Júlia. Então, essa é a ideia de estimativa. Eu não preciso saber o valor exato ou o tamanho exato de algo para dar a minha resposta. Ou seja, eu faço uma avaliação aproximada sobre algo que nada mais é do que um chute. Mas esse chute tem que ser consciente, né? Mas, enfim, pessoal, eu vou ficando por aqui e eu continuo essa aula em um próximo vídeo. Até a próxima! E aí, pessoal? Quando estamos trabalhando com números muito grandes ou então com números decimais que apresentam muitas casas após a vírgula, né? Existem uma grande chance de a gente cometer algum tipo de erro nos cálculos, né? Então, às vezes a gente se depara com assuntos que são bem fáceis de serem compreendidos. Mas, por os números serem muito extensos, né? Pode gerar certa dor de cabeça, certa complicação aí na hora da resolução de algumas questões. Para isso, o que a gente pode fazer? Existe uma alternativa para melhorar isso aí. E a alternativa seria o arredondamento que vai deixar esses números mais acessíveis, menos extensos e vai facilitar aí na resolução do problema. Neste caso, o arredondamento ele é muito útil, né? Uma vez que ele vai tornar mais fáceis aí as contas com números que têm grande quantidade de algarismos, certo? Então, esse processo de arredondamento vai fazer com que esses números se tornem mais acessíveis. Quando um número apresenta uma grande quantidade de algarismos, nós podemos arredondá-lo para facilitar os cálculos. Veja como acontece aí a classificação dos números em ordem e classe, né? Nós já estudamos aí o que é uma classe, o que é uma ordem, estudamos aí sobre as casinhas, unidades, dezenas, centenas, a gente vai revisar um pouquinho para que vocês possam entender. Aqui nós temos duas classes. Nós vimos que cada três ordens vão formar uma classe, né? As três primeiras ordens formam a classe das unidades simples, que vai ser composta pelas unidades, pelas dezenas e pelas centenas. As quarta e quinta e sextas ordens vão formar a classe dos milhares, que vai ser formada pelas unidades de milhar, dezenas de milhar e as centenas de milhar. É interessante, é importante que a gente entenda essa classificação, porque a partir desse tipo de classificação a gente vai fazer esse sistema aí de arredondamento para que facilite aí os nossos cálculos. Por exemplo, se uma área de um país é de aproximadamente 4.532.789 km², nós podemos arredondá-lo para a unidade de milhar mais próxima, para poder ficar mais fácil da gente resolver uma situação problema. Por exemplo, 4.532.000, perdão, 4.532.000. Aí nós tiramos aí a classe simples, né? E a gente fez um arredondamento, nós arredondamos até a unidade de milhar que era mais próxima aí. E aí a gente pode facilitar aí o nosso cálculo através do sistema de arredondamento. Isso seria o arredondamento, a gente ainda não está falando sobre estimativa, certo? Se quisermos arredondar o nosso valor para a dezena de milhar mais próxima, ficaremos com o quê? 4.530.000. Olha como fica mais fácil até mesmo da gente pronunciar esse número aí, porque nós estamos falando de dados, né, em relação a estimativas, aproximados, certo? A gente está utilizando a técnica de arredondamento, porém, quando a gente fala que é aproximadamente, trata de uma estimativa. seguindo esse raciocínio, nós podemos fazer inúmeros tipos de aproximações. Quando fazemos esse tipo de arredondamento, o resultado final do nosso cálculo não vai ser exato, certo, gente? Trata-se apenas de uma estimativa, vai ser aproximadamente aquele valor e não exatamente o valor, uma vez que nós estamos utilizando aí a técnica de arredondamento para que facilite o nosso cálculo. Mas essa estimativa nos aproxima bastante do resultado real. Vale lembrar que quanto mais arredondamentos nós fazemos, quanto mais a gente vai substituindo esses algarismos por zero, mais impreciso vai ser o resultado e mais distante vai estar, então, do resultado real. Mas se trata de quê? De uma estimativa. É importante a gente lembrar que quando a gente fala de estimativa não é chute, estimativa não é chute, tem que ser feito a partir de quê? De dados reais, certo? De estudo ali para a gente saber mais ou menos o valor, não é chutar, certo? Agora, vamos praticar? Vamos ver aí como é que a gente faz estimativas. Observe o gráfico referente à Campina Grande, Pernambuco, nos casos notificados de doenças infecciosas intestinais entre os anos de 2012 e 2016. Provavelmente, se são doenças intestinais, podem ter sido causadas aí por vermes, né? Qual é a estimativa de casos entre os anos 2012 e 2016? Nós temos aí em 2012, 400, 2013, vai ser mais ou menos ali 950, se trata de estimativa, observando o gráfico, certo? 2014, vai ser mais ou menos 650, 2015, mais ou menos aí, 650 a 700, vamos colocar 700 aí em 2014. E 2015, mais ou menos 500, em 2016, nós vamos ter aí mais ou menos 700 casos aí de doenças, de notificações de doenças infecciosas intestinais. E qual a diferença de casos aproximadamente entre os anos 2013 e 2015? Olha, 2013 foi mais ou menos de 700, 700 não, vamos colocar aí 700 e, perdão, 700 não, aí é mais de 800, 2013 aqui, o de vermelho, certo? É mais de 800, está entre 800 e 1.000, então nós vamos ter aí mais ou menos uns 970, né? Mais ou menos aí. 2.000 e o outro é 2015, 2015 nós temos mais ou menos 500, 970 menos 500 vai dar o que aí? 470, né? Então vai ser aproximadamente 470 casos a diferença, nós estamos falando sobre estimativa, certo? Dentro disso aí, 2.012, 400, 2013 mais ou menos 970, 980, 2014 mais ou menos 700, 2015 nós temos mais ou menos 400 e 5, mais ou menos 500, e 2016 nós temos aí mais ou menos 700, certo? Nós estamos falando sobre estimativas e não valores exatos, tá? Qual ano houve o maior número de casos? Pelo gráfico aqui, qual foi o ano que teve o maior número de casos? 2013, né? A barrinha aí, esse é um, a coluna, esse é um gráfico de coluna, a coluna vermelha, ela é maior que as outras, então isso significa que em 2013 houveram aí os maiores casos, né? A quantidade de casos aí notificados. E menor? Menor, 2012, né? Que foi mais ou menos aí 400 casos. Qual a diferença entre eles? Se em 2012 foi 400, 2013 foi mais ou menos ali 970, a diferença será de quanto? Pensem aí, 570, mais ou menos, né? Por que que eu não estou realizando o cálculo junto com vocês? Porque nós estamos falando sobre estimativa, certo? Valores aproximados, não é chute, certo? É com base em dados, nós temos os dados aqui, a gente vai fazendo aí estes cálculos mentais, certo? As regiões norte e nordeste convivem com restrições no acesso ao saneamento básico. Sabemos que o saneamento básico é uma das principais medidas contra as verminosas, até porque nós vimos que a maioria, né, das contaminações através de vermes seria por alimentos e água contaminada e mesmo os que a gente pega através do hospedeiro intermediário, que é o caso do caramujo e da histossomose, eles ficam dentro ali da água, você pode estar tomando banho ali e de repente eles transmitirem para você ali esse verme, né? Penetrar a sua pele. Aqui nós temos outro gráfico falando sobre a disponibilidade da rede de abastecimento de água. É muito importante, né? Essas redes de abastecimento uma vez que a água vai ser tratada. E é um dos itens aí que fazem parte do saneamento básico. usando estimativas responda. Qual o percentual de pessoas que não são abastecidas pela rede geral de distribuição? Vamos ver aqui? Ó, a rede geral de distribuição é... a quantidade de pessoas seria 85,7%. Então, se é 85,7%, vamos aproximar aí para 85%, certo? qual é o percentual aí aproximado e usando estimativa de pessoas que não são abastecidas pela redistribuição? Se é mais ou menos 85%, então a gente pode dizer que mais ou menos 15%, que vai fechar aí o 100%, né? 15% não são abastecidas pela rede de distribuição de água. sobre a disponibilidade de rede geral de distribuição de água. Qual a diferença entre as regiões norte e nordeste? Olha só, o norte é aqui, né? Onde tem 59,2%. O nordeste, nós estamos aqui, ó, 80,3%. Vamos fazer a aproximação para poder realizar o cálculo aí de forma mais simples, né? 80% menos aí 59%, quase 60%, né? Se a gente pegar 80% menos 60%, fica mais fácil, porque nós vamos ter o quê de diferença? 20%. Então, mais ou menos aí 20% seria a diferença, né? da distribuição aí, da rede geral de distribuição nessas duas regiões. E entre o sul e o sudeste? O sul tem 88,1%. O sudeste tem 92,5%. Vamos facilitar e vamos arredondar aí para 90% a região sudeste. Ou, se a gente pegar 90 menos os 88, nós vamos ter 2%, né? Mais os outros 2% aí, 4%. A diferença é mais ou menos de 4% aí entre a região sudeste e a região sul. E a nordeste e centro-oeste? Nordeste, 80,3%. Centro-oeste, 86,8%. Vamos utilizar a técnica de arredondamento. 86%. Vamos tirar essas casinhas decimais aí. E, no caso da região centro-oeste, na região nordeste, nós temos 80%. 86% menos 80%, nós vamos ter mais ou menos o quê aí? 6% de diferença. Mais ou menos 6% aí de diferença entre a região nordeste e centro-oeste. Aqui, nós temos um outro gráfico que é sobre a rede geral de esgotamento ou fotos ligadas às redes por regiões. Que região poderia apresentar maior quantidade de pessoas infectadas por verminose devido à ausência de rede de esgoto? Qual é a região aí? A rede geral de esgotamento ou fotos ligadas à região, nós temos aí quem possui a maior quantidade aí de rede geral é a região sudeste. quem apresenta menor 20,3% seria a região norte, então poderia causar aí a maior quantidade de verminose. Já a região sudeste, onde nós temos uma rede de esgotamento maior, né? Seria quem a gente poderia ter neste caso aí a menor quantidade de pessoas infectadas por verminose, certo? Aí a gente tem a estimativa de cada região, 20% na região norte, mais ou menos, né? Aí se trata de estimativa, aproximadamente 45% região nordeste, aproximadamente 52% a região centro-oeste, aproximadamente aí 88%, 89% a região sudeste e aproximadamente aí 65%, 66% na região sul. e a diferença aproximada entre a região sudeste e a região norte, né? 88% menos 20%, nós vamos ter o quê? 68% aproximadamente. Gente, nós estamos falando de estimativas, viu? Não de valor real, mas tem que estar bem próximo deste real aí. Bom, nossa aula vai ficando por aqui, faça suas atividades com muito cuidado, com muito capricho, a gente se encontra na próxima aula. Certo? Beijo e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto